A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Direito à saúde, ao lazer e à alimentação E se for especial, mais cuidado e compreensão Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, confundir, vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, confundir, vamos ter Toda criança tem o direito de não trabalhar Não pode ser explorada, oprimida ou usada Mas pode aprender, a viver a solidariedade E semear a paz, pra acolher a fraternidade Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Direitos da criança, vamos todos defender Se assim fizermos, novo mundo vamos ter Todas as pessoas são amadas por Deus E todos tem o direito de viver e ser feliz Mas as crianças precisam de mais cuidado e atenção Salvem as crianças do nosso país Salvem as crianças do mundo inteiro Boa noite a todos Sejam bem-vindos a mais um encontro Da nossa disciplina de Direito da Criança e do Adolescente Do nosso curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz A propósito, pra quem já está na sala Eu já anotei os nomes, né? Porque vai ganhar um ponto só pelo fato de estar na sala Porque o pessoal tá achando que quando desce no semestre Pode faltar, né, Marioni? Não pode faltar, você vai ver e reprova, né? Então esse povo vai acordar um pouco pra vida, né? Porque lá do boteco dá pra assistir aula também Lá de casa, de onde tiver dá pra assistir aula, né? O nosso tema de hoje são os Direitos da Criança e do Adolescente Um debate necessário Que é um texto da Esther Maria de Magalhães Arantes Que eu inseri lá junto ao nosso ambiente virtual de aprendizagem Pra vocês baixarem A nossa autora, ela é do Programa de Pós-Graduação Em Políticas Públicas e Informação Humana Da Universidade Estadual do Rio de Janeiro E ela também faz parte do Departamento de Psicologia E o resumo, então, do nosso texto Direitos da Criança e do Adolescente Um debate necessário diz o seguinte Dar força de lei aos direitos da criança A Organização das Nações Unidas Constituiu em 1979 Nós falamos ontem Foi um grande marco já para a Constituição do ECA Um grupo de trabalho que deu início à elaboração do texto Da Convenção sobre os Direitos da Criança Debatido durante 10 anos Adotada por unanimidade A Convenção é considerada um dos mais importantes instrumentos De direitos humanos Jamais adotada pela comunidade internacional No entanto, e sem que isso implique desconsiderar a sua importância A Convenção deve ser problematizada Levando-se em conto os 10 anos Em que o pré-texto foi debatido A complexidade de suas afirmações E as dificuldades existentes para a sua efetivação E como palavras-chave A nossa autora descreve A Convenção sobre os Direitos da Criança O contexto histórico E as mudanças, os desafios Então ela vai falar o que é Essa Convenção de Direito da Criança CDC Não é Código de Defesa do Consumidor É a Convenção de Direitos da Criança O contexto histórico de formação Dessa comissão, desse conselho Que vai dar origem ao nosso ECA E ao princípio da proteção integral Da criança e do adolescente E quais foram os grandes desafios Para quebrar todo esse paradigma Imposto a nós Junto à proteção E ao garantismo constitucional Com ênfase na criança e no adolescente O tema dos direitos humanos De crianças e adolescentes Particularmente Os direitos afetivos sexuais Ela é uma psicóloga Lembrem-se disso Tem se mostrado bastante complexo E a respeito a esta complexidade Permitam-me ainda Que de maneira breve Pensá-lo a partir do contexto Mais geral da Convenção Sobre os Direitos da Criança CDC Por duas razões Primeiro Pelo pouco debate no Brasil Sobre a Convenção E segundo Porque algumas propostas E projetos Destinados à criação E ao desenvolvimento Intelectual E cognitivo E físico De crianças e adolescentes No Brasil Tem origem em programas Internacionais Nem sempre acompanhados De uma discussão prévia Que os recomende Geralmente As organizações internacionais Nos impõem A aplicabilidade De determinadas leis E nós somente aceitamos Pelo fato De sermos signatários Dentro do contexto Da ONU Da UNESCO Dos principais Tratados de convenção Voltados aos direitos humanos Assim como a lei Maria da Penha É um grande exemplo disso Embora possamos datar A preocupação internacional Com os direitos Da criança Como tendo início No final do século XIX Apenas no século XX Foram aprovadas A declaração de Genebra E a declaração Sobre os direitos Da criança Afirmando tais direitos Como sendo os de proteção E sobrevivência A partir da consideração De que em razão De sua idade E imaturidade A criança necessita De proteção E cuidados especiais Por iniciativa Da delegação Da Polônia Em 1978 E para dar força De lei Aos direitos Da criança A ONU Constituiu Em 1979 Um grupo De trabalho Para dar início A elaboração Do pré-texto Da convenção Que foi debatido Durante dez anos Adotada por unanimidade Pela Assembleia Geral Em 20 de novembro De 1989 O CDC Ou a Convenção Sobre os Direitos Da Criança Foi aberta Para ratificação Em 1990 E entrou em vigor Em setembro De 1990 Significando Que cada estado Parte Da Convenção De Direitos Da Criança Do CDC Assumiu o compromisso De construir Uma ordem legal Interna Voltada Para sua Efetivação O Brasil Ratificou Assinou A convenção Em 20 de setembro De 1990 Contendo um preâmbulo Uma introdução E uma parte Substantiva Que vai tratar Da matéria Onde são apresentados Os direitos Da criança E duas outras partes Dedicadas ao seu cumprimento E monitoramento A convenção É considerada Um dos documentos Mais importantes De direitos humanos Aprovado pela Comunidade Internacional Afirmando Quatro grandes Princípios Ético-filosóficos E jurídicos Em relação Aos quais Deve-se ler Toda a convenção São eles Primeiro A não discriminação Segundo Melhor interesse Da criança E terceiro Direito A sobrevivência E ao desenvolvimento E tendo como quarto O respeito A opinião Da criança Que é o que nós Estamos falando Lá do artigo 86 Até o artigo 89 Paramos No 120 Embora a convenção Tenha sido Até o momento Ratificada Por 193 Países 64 Fizeram reservas E declarações Interpretativas Aos seus artigos Para compatibilizá-la Com a cultura Com a religião E a legislação Do país Toda lei Que vende Com o internacional Quando ingressa No ordenamento jurídico Ela tem que ser Compatível Com a nossa Identidade cultural Com o nosso Ordenamento jurídico Inclusive No que tange A religiosidade Que está inserido De certa forma Dentro da cultura Com os mitos As crenças Os costumes Muitos foram Os assuntos Que geraram Discordâncias E debates Como por exemplo O estabelecimento De uma idade Mínima E máxima Para a própria Definição De criança Implicando Em discutir Se a sua proteção Deveria incluir A proibição Do aborto E também A proibição Da participação Em conflitos Armados Que a convenção De direitos Da criança Fixou em 15 anos Apesar da forte oposição De diversos países Outros temas Discutidos Foram por exemplo Se a criança Deve ou não Ter liberdade De escolha Religiosa Se o princípio Da não discriminação Implica na obrigação De países De garantirem Os mesmos direitos As crianças Nacionais E estrangeiras E também As que entraram Ilegalmente No país E se uma criança Adotada Ou concebida Através De inseminação Artificial Tem o direito Às informações Sobre os seus pais Biológicos Como nós podemos ver O texto Ele vai Nos fazer Um grande Retrocesso histórico E vai colocar Para a gente Uma possibilidade De análise E de reinterpretação De tudo Que nós estamos Estudando E se o ECA Tem uma eficácia Hoje Para nós No que ele Nos propõe Como proteção Integral À criança E ao adolescente Apenas para dar Uma ideia Do que Tais discussões Implicam Cita uma decisão Do STF Que reconheceu O direito De anulação Da paternidade Já reconhecida Caso o teste De DNA Comprove ser negativo Em relação À paternidade Suposta Ante o argumento De que tal decisão Contraria o princípio Do interesse Superior Da criança A corte Opinou Que este interesse Não pode prevalecer Sobre a verdade Outro questionamento Feito A convenção Da criança Diz respeito À participação Majoritária De países europeus Além dos Estados Unidos Da América E Canadá Na elaboração Do grupo de trabalho Encarregado De sua elaboração Segundo vários estudiosos Como o pilote Que é um dos nossos Doutrinadores De direito internacional E de direito Da criança Que nós estudamos E que se vocês Estiverem Estudando Ou voltando O estudo de vocês A isso Inclusive ao TCC Vocês vão ver Que vai ser um dos ícones Que vai tratar Desse assunto Somente os países Industrializados Do ocidente Formaram um bloco Claramente Identificável Denominado Grupo Ocidental No contexto Inicial Dos debates Sobre a convenção De direitos Da criança Que era o contexto Da guerra fria Os direitos humanos Faziam parte Da confrontação Política Entre os países Do leste E oeste Sendo que a disputa Entre os blocos Se dava também Na primazia Concedida Aos diferentes Tipos de direito Os países Pertencentes Ao bloco Soviético Enfatizaram Os direitos Econômicos E sociais Enquanto Países Ocidentais Particularmente Os Estados Unidos Tendiam a reconhecer Como direitos humanos Apenas os de caráter Civil E político Esta tensão Pode ser Mais bem visualizada Levando em conta O fato De que apesar De 26 países Da Europa 19 da Ásia 10 do Oriente Médio 7 das Américas E 2 do Caribe Terem feito Reservas E declarações Interpretativas Aos artigos Da convenção De direitos Da criança Apenas 2 países Da Europa Receberam Objeções Sendo todos Os demais Não europeus As objeções Foram feitas Com base No artigo 51 Da convenção O secretário Geral Das Nações Unidas Receberá E comunicará A todos Os Estados Partes O contexto Das reservas Feitas pelos Estados No momento Da ratificação Ou da adesão No momento Da aceitação Não será permitida Nenhuma reserva Incompatível Com o objetivo O propósito Da presente Convenção Vocês estão percebendo Que o termo Reserva É alteração Inserção Reinterpretação Análise Quaisquer reservas Poderão ser retiradas A qualquer momento Mediante uma notificação Nesse sentido Dirigida ao secretário Geral Das Nações Unidas Que informará Todos os estados Signatários Da convenção Essa notificação Entra em vigor A partir da data De recebimento Pela mesma Pelo secretariado Geral Toda vez que nós Fazemos um tratado Internacional Como nós vimos Na disciplina De direito Internacional Depois da votação Interna Para ingresso No ordenamento Jurídico Nós vamos ter A adesão De outros países Outras nações Que não aderiram No momento inicial Podem aderir Após a aprovação É feito o registro No secretariado Da ONU Após a assinatura Do presidente Da república Entra em vigor Vamos ter promulgação E publicação No prazo De 90 dias Com a convenção Dos direitos Da criança Não é diferente A convenção Também tem sido Criticada Por autores Que consideram Que os direitos Da criança Deveriam permanecer Sendo apenas Os de proteção Posição que contrasta Com todos aqueles Que denunciam A proteção Como uma forma De opressão Dos adultos Sobre as crianças Na França Após a convenção Ter sido assinada Ratificada Aceita Um questionamento Intenso Tomou lugar Entre os partidários Dos direitos Da criança Como sendo Apenas direitos De proteção Para esta corrente Não se pode Desconstruir a infância Como menoridade jurídica Tratando-se apenas De assegurar a ela Uma melhor E mais eficaz Proteção E não de Outorgar-lhes Novos direitos Neste sentido A menoridade jurídica Não confina A criação Ao não direito Apenas permite-lhe Não ser submetida Aos deveres Dos adultos A crítica É que os partidários Dos novos direitos Da criança Não se limitaram A denunciar O sofrimento Das crianças Que se encontravam Em situação De exploração De miséria E opressão Lembram do contexto É o contexto Da guerra fria Ou seja Não se limitaram A denunciar As falhas Da proteção Ao mesmo tempo Que protege Os direitos Da criança E do adolescente Deixou meio De lado De analisar Essa proteção As falhas Obtidas Nessa proteção Que estava Declarada Expressa Dentro do texto Da convenção Mas afirmaram Que todas as crianças Tinham sido Até então Objeto de opressão Pela sua condição De menoridade jurídica É aquilo que nós vimos Ontem E anteontem Que a criança E o adolescente Só tinha os olhares Da sociedade Do direito Dos nossos governantes Depois que praticava O que era chamado De crime Depois que nós vamos Ter a quebra De paradigmas E com essa quebra De paradigmas Nós vamos ter A proteção integral Da criança E do adolescente Num âmbito Mais amplo E aí nós vamos Ter a inserção Do nosso ETA Segundo a nossa autora A menoridade Não confina A criança Ao não direito Ela significa Que embora Seja titular De direitos Desde o seu nascimento A criança Não poderia Ser intimada A exercê-los Imediatamente Por si mesmo E portanto Indica Aquele que tem O poder E o dever De velar Pelo respeito A seus direitos Fundamentais Que nós não Podemos Cobrar das crianças E dos adolescentes O pleno exercício Dos seus direitos E cumprimento Das suas obrigações Dos seus deveres Em outras palavras O que diferencia A infância Do estatuto Adulto Do seu estado Adulto Justifica Conceder Para que Os direitos Peculiares Específicos Dela Derivados Da sua própria Proteção Os direitos Dos menores Se voltem Se voltem Realmente Aos menores As crianças E aos adolescentes É nesse sentido Que os direitos Da criança São os dos seres Humanos Particularmente Vulneráveis Porque ainda A incapacidade jurídica Não é senão O direito A irresponsabilidade Isto é O direito A não ser Submetido Aos deveres Que a capacidade Implica É essa acepção Protetora Que preside A convenção De Genebra De 1924 Sobre os direitos Da criança Como também A declaração Dos direitos Da criança Da ONU Que é de 1959 Como nós podemos Analisar Nesse trecho Que a gente leu Até agora Do nosso texto Nós vamos ver Que nós não Temos o direito De cobrar Da criança Seu adolescente Que ela haja Corretamente Que ela haja De acordo Com a lei Porém Nós enquanto Pais Ou responsáveis Nós temos A obrigação De ensinar Esse é o nosso dever Por isso Que é visto Pelo olhar Pedagógico Quando nós Lemos lá Nos artigos Do ECA Esse olhar Pedagógico É um olhar De correção De instrução De ensinabilidade Porém Quando nós falamos No olhar pedagógico A gente confunde Com a pedagogia Da escola Que são situações Bem diversas Bem diferentes No Brasil Em importante Trabalho De pesquisa O Pinheiro Mostrou-se Como diferentes Representações Da criança Estiveram presentes Nos debates Da nossa Constituinte Do nosso poder Constituinte Ao lado Da representação Como sujeito De direitos Também estiveram Presentes As representações Da criança Como objeto De assistência Controle E disciplinamento Bem como repressão Nada mais Do que vigiar E punir Do Michel Foucault O fato De ter se afirmado Através Do artigo 227 Da Constituição Federal De 1988 Que crianças E adolescentes São titulares De direitos Não significou Que as demais Representações Tenham sido Automaticamente Banidas Da vida social Ao contrário Persistem Em maior Ou menor Grau E são passíveis De emergir Como grande Força Dependendo Dos agenciamentos Que se dão Em torno Da infância E da adolescência Em determinada Conjuntura Então a cada Contexto histórico Nós vamos dar Uma valoração Diferente A proteção Integral Da criança E do adolescente Dentre essas Duas tradições Cuja ênfase Recai Seja na proteção Seja na autonomia Qual a que funda A convenção Sobre os direitos Da criança A convenção Dos direitos Da criança Não afirma Nenhuma Das duas tradições Inteiramente Uma vez que ao lado Dos direitos De proteção Acrescenta os direitos De liberdade E de participação Então a criança E o adolescente Tem os dois direitos Garantidos Quando trata De proteção Integral O fato De que estejam Presentes Na convenção As duas lógicas Que são Que às vezes Nós consideramos Como antagônicas Ou diferentes Elas acabam Sendo Sinoninhas São idênticas São iguais E vão constituir Uma contradição Se nós analisarmos A letra fria Da lei Mas se nós analisarmos De uma forma Genérica Assim da forma Como nós aplicamos A lei Como o juiz Da infância Vai aplicar Como nós Enquanto operadores Do direito Independentemente De qual área Formos aplicar O CDC Ou o ECA Possamos ver Que todas Essas formas De aplicabilidade São idênticas E que nós Não precisamos Fazer essa Diferenciação Isso vai acabar Sendo um grande Desafio Uma grande Quebra Paradigmática Que vai envolver Questões éticas Políticas E sociais Que a nossa autora Vai tratar Aí no nosso texto Ela vai falar Também Que alguns Pensamentos Minoristas De um grupo Minoritário Vai dizer Que nós Temos que voltar Os nossos olhos Somente As crianças E adolescentes Em estado De vulnerabilidade E não é bem assim Se a lei É genérica Ela aplica-se A todos Independentemente De vulnerabilidade Ou não Até porque Grande parte Dos delinquentes Não faz parte Dos grupos De vulneráveis Se nós Pegarmos Como exemplo Os Estados Unidos Os delinquentes Adolescentes Que vão fazer Grande parte Desse Índice Eles vão ser De uma classe Média Alta E não de uma classe Média Baixa Que vai ser Um grupo De vulneráveis Então os Estados Unidos É um grande Exemplo disso No Brasil Não é muito Diferente Não É uma classe média Nem alta Nem baixa Mas é uma classe média Não é a classe baixa O maior número De delinquentes Da nossa sociedade Brasileira Isso é demonstrado Nos estudos Feitos Pelo Como chama Fugiu a palavra Que faz as pesquisas Em loco Oi? Em loco? Não Eu quero falar o nome Da pesquisa Daqui a pouco eu leio Fugiu É o IBGE É o IBGE IBGE O IBGE Quando faz as pesquisas E nós vamos ver Que no Brasil A maior parte Dos delinquentes Infanto Juvenil É da classe média Não é nem da média alta Nem da média baixa O maior índice De delinquente É da classe média Como um todo De forma bem geral Alguns princípios Também vão ser Destaque Da convenção De direitos Da criança Esses princípios Vão ser aqueles Que a gente já tratou Em outros momentos Que é o da não discriminação Todos são iguais Perante a lei Para criança Para adolescente Não é diferente O direito à vida Que é o nosso Maior princípio Constitucional O desenvolvimento Da criança E do adolescente Desenvolvimento Esse físico E cognitivo Esse desenvolvimento É que vai trazer Aquela questão Do uso Da terminologia Pedagógico Que vai trazer Alguns conflitos Para nós Aí o nosso texto A nossa autora Ela vai começar A introduzir Qual é o papel Da ONU Nessa formação Dos direitos humanos Voltado à criança Mostrando que a criança É sujeito de direito E que quando a criança Nós identificamos A criança Como sendo um sujeito De direito Nós temos que analisar O comportamento Dessa criança Que vai se tornar Um adolescente Que vai virar O adulto Do futuro Nós temos que acompanhar O seu desenvolvimento físico E cognitivo Intelectual E de análise Os países que fazem Podemos inserir Interdisciplinar Posso inserir em outras áreas Que não sejam Do direito Em algumas sim Biologia Ciências sociais História Matemática Física Química Eu posso Eu posso Envolver Em outras áreas Então eu posso dizer Que o estudo Da criança E do adolescente Não é só Interdisciplinar Ele é também Transdisciplinar Ele transita Em outras áreas E ele é multidisciplinar Abrange o todo Sim O direito da criança E do adolescente Ele é multidisciplinar Ele abrange o interesse Da coletividade Dizer que ele é multidisciplinar Nós temos no direito Uma designação Específica Não temos Quando trata Dos interesses Da coletividade Nós dizemos Que o ECA Faz parte Do direito O que? Público Privado Tem um outro Que tem um outro nome Aí Não tem? Se alguém acertar essa Eu já paro a aula agora Repete a pergunta Professor Qual que é o ramo do ECA? Ele é o ramo do direito? Esse é que é da infância Da juventude Quando a gente vai estudar o ECA Numa pós-graduação Eu vou buscar o ECA Não Quero fazer uma pós No direito da criança E do adolescente Onde que eu vou buscar? Que ramo do direito? Civil? Não Particular? Que ramo, pô? Não Público? Repete a pergunta Por favor, professor Particular? Quando nós vamos fazer Uma pós Ah, o direito público? Não Tem outro nome Seria? É público Mas tem um outro nome aí Social? Repete a pergunta, professor O ECA É o ramo do direito? Autônomo, professor? Não Não Social? Não Cadê? Vamos, povo Ele é público e incondicionado? Não Qual que é o ramo do direito do ECA? Eu não sei Eu sei que na justiça É a justiça da infância e da juventude É um direito público É um direito É civil também Que o menor Ele não responde criminalmente Então o ECA Mesmo quando tem punição É na esfera civil Ele é um ramo do direito Ele é um direito público Mas tem um outro nome Não tem? Não sei Eu vou pôr Vocês vão descobrir Pesquisa? Cadê? O Estatuto do Idoso É que direito? O direito ambiental É um direito especial? É quase especial Mas tem uma outra palavrinha aí Eu pesquisei aqui E dá como No ramo jurídico Como autônomo Autônomo? Na Constituição Dá na Constituição do Brasil Seria autônomo? Eu quero fazer uma pós Em ECA Que ramo de direito Que eu vou estudar Para fazer essa pós, não é? Acho que é direito autônomo, não é não? Não Vou fazer uma pós Em direito autônomo? Não O direito vai ser autônomo Se ele for uma ciência Se ele tiver um objeto Uma finalidade Ele já é autônomo Por si só E aí, pô? Direito especializado? Quase Vai cair no AB Deu 17 Que ramo do direito é esse? É um especializado Mas ele tem um nome aí E aí? E aí? Direitos fundamentais, professor? Não Vou deixar vocês doidos agora Meu Deus do céu O ECA O ECA é um direito público Nós sabemos disso Para o interesse da coletividade Mas ele tem uma separadinha aí Para um outro nomezinho Que a gente fala que o direito ambiental Também é desse ramozinho aí Quais são os ramos do direito? Seria o direito especial? É um direito público? É um direito especial Mas ele tem um nome Direito público, né? É público Mas tem um nome específico Ele é direito público especial Ele é condicionado, não é? Eu quero buscar uma pós-graduação Em direito da criança e do adolescente Que ramo do direito que é esse? Que ramo que é esse? Tem um nome aí Seria o direito infantil? Não Eu quero procurar a pós Não achei ainda Estou procurando também Não? É aquele ramo do direito Deixa eu ver como colocar É aquele ramo do direito Que os titulares dele São sujeitos indeterminados Indetermináveis Ele pode ser aplicado Num meio ambiente que seja Sadio Difuso? Então o ECA É um ramo do direito Difuso Se vocês fizerem uma pós-graduação Em direitos difusos É coletivos Eu não achei não Eu só supuso Porque você falou do direito ambiental Direito ambiental A gente está mais acostumado A falar que é do direito difuso É isso aí Se vocês fizerem uma pós-graduação E foi uma frase aí Que eu chutei Em direito difuso Vocês vão estudar especificamente O ECA Aquele é para salvar O meio ambiente É isso aí mesmo Que vocês vão estudar Se vocês fizerem uma pós-graduação Em direito difuso Não esqueçam Tenho certeza que vai cair na OAB de 17 Se vocês errarem Olha lá O nosso texto Ele vai finalizar Trazendo um pouco Da visibilidade da mídia No que tange a prática de bullying Principalmente ao bullying na escola Vai dizer que a escola Acaba sendo uma fonte propagadora Que promove esse tipo de agressão Mas se a gente parar para analisar O bullying Ele não vai acontecer somente dentro da escola O bullying vai acontecer dentro das três esferas As quais nós estamos inseridos Ou seja Vai acontecer dentro da família Vai acontecer dentro da escola Vai acontecer dentro da igreja Enquanto instituição Não estou falando de crença Instituição Então é nessa tríade Que o bullying vai ser praticado Não só o bullying Quanto outras práticas discriminatórias E que nós não conseguimos Identificar os nossos sujeitos Determinar quem são os nossos sujeitos O que nós temos que fazer É garantir a segurança E a igualdade de direitos É isso que o nosso texto Vai propor ao final Trazendo a importância do papel da escola E o texto ele iniciou falando Da afetividade sexual Ele vai terminar falando Dessa afetividade sexual Falando dos direitos sexuais e reprodutivos Das crianças e dos adolescentes Que fazem parte do desenvolvimento físico E cognitivo E isso vai proporcionar Ou vai fazer Com que as crianças e os adolescentes Sejam passíveis vítimas Da prática de crimes sexuais Onde a criança e o adolescente Podem tanto ser vítima Que é a maioria dos casos Como também pode ser agressora Ou a infratora E também dependendo aí Do meio que está inserido Essa criança ou adolescente Ela vai ser os dois ao mesmo tempo Tanto vítima quanto agressor E compete a nós tentarmos identificar Sabendo que a gente não tem como identificar Quem são esses sujeitos Porque esses sujeitos são indetermináveis Nós não podemos afirmar Que toda criança e todo adolescente Vai praticar Ou vai ser vítima de um abuso sexual O nosso texto então Ele finaliza com isso Com essa proposta de reflexão para nós Depois vocês leiam o texto Grifem as palavras mais importantes Quem está falando sobre criança e adolescente É um bom texto Para inserir lá junto ao TCC de vocês Continuem fazendo os fóruns Nós temos fórum até sábado Que a nossa disciplina encerra no sábado Amanhã nós vamos analisar um outro texto Na sexta-feira temos exercício No sábado uma única resposta Para a gente responder Que encerra a nossa disciplina De direito da criança e do adolescente E a propósito Participem da aula Porque não tem só 16 alunos Nessa turma E a nossa aula iniciou com cinco pessoas Depois que eu dei um esporro lá no grupo Veio para 16 Mas a nossa turma ainda não tem 16 Tem mais alunos Não é porque estão no décimo semestre Eu estou trabalhando até as 19 horas Todos os dias Eu saio do fórum já é mais de 7 horas da noite Por isso que eu estou chegando atrasada Mas você está entrando Tem gente que não está nem entrando Eu ensinei a fazer até... Eu estou até entrando atrasada por isso Porque estou chegando até chegar em casa Abrir em casa Eu até fiz a plataforma Lattes E o povo me escreve perguntando Como que faz a plataforma Lattes Vou infartar um pouco O professor Aquele povo lá é meio doido Eu fiz certinho lá Falaram que o nome da minha mãe estava errado Eu não consigo mais fazer Agora tem que enviar e-mail para ele Outro problema na Receita Federal O meu ficou três semanas sem poder acessar É um problema... O meu também deu o mesmo defeito da Eduarda também Aí eu ensinei para ela como fazia lá E ela conseguiu consertar, né, Rodrigo? Rodrigo, o seu é o nome da mãe errado? É, o meu apareceu da minha mãe Eu acho que é porque eu coloquei o nome dela de solteira Mas o nome dela... Ela não usa mais o nome dela de casada Nome indígena? Mas nos documentos... O seu documento está como? No meu documento? Eu acho que está o dela de casada ainda Então deve ser isso, né? É, é isso Aí depois eu fui e coloquei o nome dela de casada E mesmo assim bloqueou É, porque você alterou Ele vai liberar daqui uns dois, três dias Ele libera Fica de olho que ele libera Demora uma semana, professor? Victor, você tinha falado alguma coisa? Não, professor, eu estava só zoando, né? Clit, pode deixar Ah, tá Rodrigo... Eu não sei se você tem a zoação, tá? Ô, Clit, o meu demorou... O meu e o do Rodrigo aí demorou mais ou menos uma semana Duas semanas para consertar, tá? Meu Deus, como é? Como protocolar o meu TCC? Falaram que não tem como protocolar Sem estar coisado lá o currículo? Clit, mas ele bloqueou no momento em que você começou a fazer a primeira página de cadastro Ou já conseguiu criar e ele aí que bloqueou? Na hora que finalizei ele, aí apareceu lá Você fez muitas tentativas, tem que entrar em contato com eles pelo e-mail ou pelo site Eu entrei pelo site, fiz a reclamação Só que aí ficou a página em branco, não foi para frente Ficou mais de uma hora aqui Não foi, não consegui fazer a reclamação Na hora que você fechou o primeiro cadastro, foi isso? Na primeira tela Isso Ah, tá Então depois do final da... Não, na primeira tela não Lá no final, quando já tinha terminado tudo Já tinha preenchido tudo Aí ele foi e apareceu Que eu estava bloqueada, que eu tentei muitas vezes Que eu tentei mais de três vezes Encerrando aqui, deixa o pessoal sair Aí você fica para a gente acessar ele juntos Vamos ver que aparece Ok Vamos ver se a gente consegue Rodrigo, você ia falar, eu te cortei Não, eu ia falar que o meu, ele realmente, ele estava dando problema Eu fiquei quase umas três semanas sem conseguir acessar Nós precisamos só do link Só do... Tem do link e o professor Não, agora eu estou com o link, já mandei Aí eu estou mais tranquilo, mas eu estava quase infartando já É assim mesmo, larga para a última hora, né Clit? Puxar a orelha, não ia falar nada Renato, fala para a Alana Que eu vou começar a transmitir a aula direto de lá agora Magari, maestro Eu não sou no pio Nel bar Dove era a prima Adesso eu estou andando No meu divano leto Vai bem, né? Sei Tá piano que eu sou no pio O Vitor vai lá, mas o Vitor vai depois da aula Porque eu já vi, tá? O Vitor não vai no horário da aula, Renato Né, Vitor? Opa, certeza, professor Só vejo o Vitor depois da aula lá, Renato Eu que te pego lá de novo, tá, Renato? Pode deixar que eu vou falar para minhas dedos duras me contar Então é isso, gente Respondam o nosso fórum Amanhã a gente vai ler o outro texto Sexta-feira exercício Sábado, a questão de encerramento da nossa disciplina Grande abraço a todos Dúvidas? Entrem em contato Vou estar à disposição Olha lá no seu privado Depois, fazendo um favor Olha, eu desliguei porque ele não estava parando, né? A entrega de TCC começa a bombar Aí, juntou Você olha lá e me responde Juntou a entrega de TCC daqui Com a entrega das monografias da Unemad Então, pensa um professor que está meio desparafusado, né? De tanto ler Mas tudo bem A gente dá conta Tem madrugada para isso, não é verdade? Então é isso Um grande abraço a todos A gente vai se falando Dúvidas, entrem em contato Clitia, aguenta aí Que a gente vai tentar abrir aí o seu Para ver se dá tudo certo, tá? Um grande abraço Só uma pergunta Essas que estão no currículo Currículo no arte lá Tem que ter uma foto já de cara Para colocar lá Ou você pode colocar a foto depois? Olha, antes ele aceitava Tem que colocar na hora A última vez Você pode tirar a foto na hora Eu também dá para colocar a foto A minha lá dava toda hora Deu mais de 70 De 70 camadas Deu mais de 70 Tem que reduzir É esse que é o problema O tamanho do arquivo Dessas fotos Você entra no Google E coloca lá para reduzir a foto Que reduz o automático Sozinho Aí você já coloca Não, faz igual eu, professor Tirei foto no meu RG Tá a coisa mais linda que tá lá Depois na hora de trocar Ele não é tão criterioso Como no começo Ô, Rodrigo A minha tá de cabelo cacheada ainda A minha eu troquei esses dias Então é isso, gente Eu era magra ainda Contato E vamos que vamos Né? Vamos terminar esse TCC Que tá acabando aí E logo vem as defesas Clite, aguenta aí, tá? Um grande abraço a todos Fiquem com Deus Boa noite Boa noite Boa noite Tchau, tchau Tchau, tchau Boa noite Boa noite, professor Boa noite 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 A ação sócio-educativa São cinco dias menor apreendido E quinze dias se solta este ver Se a liberdade é assistida No mínimo seis meses vai ficar Se semiliberdade ou internação Três anos não pode ultrapassar No recurso eu aplico as regras do CPC Dispenso o preparo, não pago pra recorrer Então presta atenção no que eu vou lhe falar Cantando é que eu aprendo, é mais fácil de estudar Tira-turu, tira-turu, é cá, é cá Tira-turu, tira-turu, é cá Tira-turu, tira-turu, é cá, é cá Tira-turu, tira-turu, é cá Assim é mole, professor, de estudar E não é que é mesmo, perra?